Olá, muito boa tarde! Está no ar mais um Fatos e Frases. Seria melhor ter ido ver o Pelé. E hoje nós começamos destacando o esporte favorito dos brasileiros, porque brasileiro não vive sem futebol. Feliz demais. A temporada do futebol nacional foi encerrada no último domingo. A última rodada do Brasileirão reservou momentos de terror para os vascaínos. O rebaixamento do Clube Carioca foi um prato cheio para piadas na internet. É, Vascão, já caiu três vezes, agora pode pedir música no Fantástico. Aqui no Fatos e Frases, quem pede música é o Neizinho Pepe. Que legal, Pepe, legal. Agora já sabemos como ele é. Olha só a cara desse criminoso. Eu sou Neizinho Pepe e quero ouvir a música Tente Outra Vez com o Raul Seixas. Veja! Porque é muito maluco, eu não... A última rodada do Campeonato Brasileiro também teve um momento hilário. O Internacional vencia o Cruzeiro e precisava torcer por um tropeço do São Paulo no confronto contra o Goiás. Eis que, misteriosamente, uma rádio gaúcha anunciou um gol do time goiano. Mas, bah, tem gol do Goiás! Depois disso, não teve jeito. A comemoração foi intensa no estádio Beira Rio. Foi uma comemoração e falso ali dos torcedores. Mas, bah, não foi gol do Goiás! E disse que a partida entre Goiás e São Paulo continuava empatada em 0x0. Que bola fora, hein? Falando em chacotas, a crise política enfrentada pelo Brasil se agravou com a divulgação da carta. Da carta! Pedi pro Bonner não contar pra ninguém, mas esse pessoal da Globo, vocês sabem como é que são. Eles não guardam segredo. Escrita pelo vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, a presidente Dilma Rousseff e do PT. Mas, há quem encontre humor na situação. Alguns trechos da carta pareciam como muitas músicas que a Rádio Najó toca em sua programação diariamente. Eu a vici a conchegada em outros braços. Não tem WhatsApp? Três páginas nessa porcaria de chororô! Nem torcedor do Vasco chora tanto! A relação nada amistosa do PMDB com o PT tem gerado declarações curiosas dos parlamentares. O deputado Lúcio Vieira Lima, PMDB da Bahia... Oxente, manhinha! Hum, boiola! Um dos líderes da ala rebelde do partido... Vamos, Roberto Rádio! Vamos, Roberto Rádio! Criticou ontem as manobras que visam reconduzir o deputado Leonardo Pisciani do Rio de Janeiro ao comando da bancada. Prestem atenção na declaração do deputado Lúcio. Abre aspas. Eles querem transformar o PMDB em um motel. O deputado passa a noite e vai embora. Querem transformar o M... Oh, yes! De movimento em M de motel. Porque é só no motel que tem essa alta rotatividade de entrar num dia e sair no outro. Fecha aspas. É mole ou que mais? O Congresso Nacional continua fervilhando. A sessão do Conselho de Ética, que analisa o processo por quebra de decoro parlamentar do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, chegou a ser suspensa ontem, após uma briga entre os deputados Zé Geraldo do PT e o Eliton Roberto do PR, da Paraíba. As confusões parecem marca registrada da política nacional. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, protagonizaram um verdadeiro barraco em um jantar natalino. A ministra jogou um copo de bebida no Tucano, depois de um bate-boca calorado, provocado por uma brincadeira mal recebida. Serra chamou Cátia de namoradeira. A reclamação de vários colegas senadores sobre suas piadas ofensivas são recorrentes, escreveu Cátia Abreu, em uma conta nas redes sociais. Opa, opa! Opa, Newton Lui cometeu uma gafe nessa semana, que não poderia, claro, passar em batida pelos companheiros de trabalho. Durante o programa Sintonia Máxima, o garotinho do cadeadinho trocou o prefixo rádio na joia AM. Em vez de falar 990, Newton Lui disse que ouvinte poderia acompanhar o meio-dia em notícias da frequência de 950. 990, rádio na joia FM, e 950 na joia AM, e 950 na joia AM. Bom dia, Rodrigo. Mas aqui é a rádio difusora. Ô, garotinho, Newton Lui. Assim chegamos ao final do Fatos e Frases de hoje. Até semana que vem. E aí Tchau, tchau.